Oi gente, iniciando mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou fazer um vídeo que eu não costumo fazer aqui no canal mas eu tenho muita, muita vontade de fazer e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo tudo que eu como em um dia então eu espero que vocês gostem desse formato de vídeo e se você gostar eu vou trazer mais conteúdos iguais pra vocês tá bom? Pra quem me acompanha aqui sabe que eu tô fazendo treino em casa, então é sempre bom ter uma alimentação boa, né? então eu vou mostrar pra vocês o que eu como, tudo que eu vou mostrar pra vocês é o cardápio que eu monto, sabe? eu não tenho orientação de nutricionista nenhuma ainda, por enquanto, mas assim, eu quero em breve, sabe? ter uma orientação de uma nutricionista pra ela passar direitinho os cardápios, alimentos que tem que comer certinho então em breve eu vou ter uma nutre então por enquanto eu mesmo monto meus cardápios, o que eu quero comer no dia, o que eu acho que vai me alimentar então eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo e agora são 8 horas da manhã e eu vou mostrar pra vocês o que vai ser o meu café então é isso, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal me siga lá no meu Instagram que eu vou mostrar por lá também então bora lá que eu vou mostrar pra vocês o meu café e aí então eu vou mostrar pra vocês o que vai ser o meu café então eu vou mostrar pra vocês o que vai ser o meu café e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora eu vou tomar meu cafezinho Bom gente, são 11 horas agora Eu vou preparar aqui o nosso almoço Aqui tem filezinho de frango Eu vou temperar ele Aqui tem tempero caseiro que eu faço pra semana Então facilita muito Aí é só jogar aqui em cima, colocar limão, sal Aí aqui já separei a banha também Arroz Aqui tem nesse potinho Tem alface e rúcula Aí eu vou cortar o tomate e vou fazer uma saladinha O feijão, já tem feijão pronto na geladeira Mas eu não vou comer feijão Só as crianças e o meu marido Então eu vou aqui fazer meu almoço Quando estiver pronto eu mostro pra vocês Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom gente, agora são 4 horas da tarde Eu vou preparar aqui um lanchinho da tarde pra mim Tô com muita fome Porque a última vez que eu comi foi meio dia e meio Por aí Então eu estou com muita fome agora Vou preparar aqui um lanche Vou preparar fruta com aveia e iogurte Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer Já separei aqui as frutas que eu vou comer Que é a banana e mamão A aveia também já está aqui do ladinho E o iogurte Esse aqui é de 3 frutas Ele é maçã, banana e mamão Que é uma mistura, né? Vou cortar aqui a banana picadinha e o mamão também Aí eu vou colocar o iogurte por cima E depois eu jogo a aveia Você pode fazer isso aqui tanto pro café da manhã Tanto pro lanche, gente Porque o café da manhã também fica uma delícia Eu já fiz e fica muito, muito gostoso Então façam aí que vocês não vão se arrepender E aí E aí Tchau. Agora são seis e meia da noite, eu vou começar a preparar aqui a janta. E como hoje o tempo tá friozinho, tá bem gostosinho, eu vou preparar uma sopa de legumes com frango. Gente, essa sopa ficou uma delícia, eu sempre tô fazendo ela por aqui. E eu vou ensinar pra vocês como é que faz, tá? Ela é bem rápida e bem fácil de fazer. Então agora eu vou pegar os legumes, o frango, vou colocar tudo aqui em cima e vou ensinar pra vocês direitinho como é que faz, tá bom? Então bora lá começar. Já separei aqui os legumes que eu vou usar, a batata, a abobrinha, cenoura, chuchu e aqui tá o frango. Então agora eu vou lavar tudo, começar a cortar pra preparar. Tchau. Já cortei aqui tomate. Pate, pimentão, os legumes já estão cortados. O franguinho também. Gente, é só pra dar um saborzinho de frango, tá? Porque a intenção mesmo é sopa de legumes. Já separei aqui a banha e o meu tempero caseiro. Tá até acabando, tem que fazer mais. E agora eu vou começar a refogar aqui nessa panela. E agora eu vou começar a refogar aqui nessa panela. E agora eu vou começar a refogar aqui nessa panela. Acabei de desligar aqui o fogo. Os legumes já estão todos molinhos, ó. E agora o que eu vou fazer? Eu vou bater no liquidificador pra ficar uma sopinha bem cremosa. E esse foi o resultado da sopinha. Ficou bem cremosa, bem deliciosa, gente. E é super fácil de fazer como vocês viram. Bom, gente. Tô aparecendo aqui só pra vir finalizar o vídeo pra vocês. Que eu esqueci de finalizar ontem, depois da janta. Então esse foi o vídeo mostrando pra vocês o que eu como em um dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Vai deixando o seu like também. Que aí eu vou saber que você tá gostando desse tipo de vídeo. Vou trazer mais vezes pra vocês. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Você que tá vendo o vídeo não é inscrito. E quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram. Que é arroba eu, Soraya Martins. Que lá também eu compartilho tudo com vocês. Tá bom? Então foi esse o vídeo, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. De ter acompanhado minha alimentação por um dia. Tá bom? Então é isso. Já vou finalizando. Um super beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.